Será que o ator Joseph Quinn fingiu bem? Ou seja, atuou bem como o roqueiro Eddie Manson? Entre aspas, será que ele concediu enganar o público? E até mesmo um guitarrista profissional? Fica até o final do vídeo que você vai entender. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos mais uma vez da cena onde Joseph Quinn, interpretando Eddie Manson, tocou metálica na série Stranger Things. Nós vamos ver aqui alguns artigos para entender se ele conseguiu realmente atuar bem ou não, e até mesmo veremos se ele conseguiu enganar um guitarrista profissional com a sua atuação. Só que antes disso, vale a pena lembrar, se você gosta de estudar linguagem corporal, de ser uma pessoa mais atenta aos seus arredores, de desenvolver uma maior capacidade de observação, você precisa clicar agora no botãozinho aqui e se inscrever no canal Metaforando, curtir e compartilhar também esse vídeo. Dito isso, vamos entender do que se trata a situação. Na última temporada da série Stranger Things, tivemos uma cena icônica, que com certeza se tornará uma cena histórica nos próximos anos. O personagem Eddie Manson, interpretado pelo ator Joseph Quinn, para ajudar os seus amigos a terminar a missão e acabar com o vilão daquela temporada, tocou uma música que serviu como distração para os Demo Bats. Essa música acabou sendo Master of Puppets no Metallica, uma excelente escolha inclusive, e dentre várias notícias que vieram à tona sobre essa cena e sobre o ator, algumas chamaram muita atenção, como por exemplo o fato do ator tocar guitarra desde mais jovem, como também o fato do ator ter conhecido a banda Metallica, que é a autora da música Master of Puppets. E hoje nós temos uma grande pergunta para esse vídeo aqui. Será que o ator que interpretou o Eddie conseguiu fingir bem que estava tocando guitarra? Entre aspas. Será que a atuação dele foi realmente boa, ao ponto de enganar até mesmo um guitarrista profissional, que é inclusive o convidado nosso desse vídeo aqui? Vamos tentar responder isso com base em algumas referências e até mesmo em uma breve análise, mas vale a pena lembrar pessoal que esse vídeo aqui tem o objetivo de tentar entender a situação e de entreter, não de desmerecer ninguém, muito menos gerar um ataque contra o ator ou contra qualquer coisa. Esse vídeo é apenas uma análise. Dito isso então, bora! Para a gente poder falar da atuação primeiro, a gente tem que responder uma pergunta bem franca. Será que mentir é a mesma coisa que atuar? Você pode pensar, claro que sim, porque um ator, ele não é aquele personagem na vida real. Então, quando ele está sendo personagem, ele está mentindo que ele é daquele jeito. Então, o Joseph Quinn não é um roqueiro, não é um metaleiro. Então, quando ele está interpretando o Ed Manson, ele está mentindo, ele está enganando, fingindo que ele é um roqueiro. Mas, de acordo aqui com as pesquisas, a maioria dos atores não concorda com essa ideia. Eles acham que atuar é diferente de mentir. Uma renomada atriz, vencedora inclusive do Prêmio de Melhor Atriz pelo Festival de Gramado, Viviane Pazmanter, fala o seguinte. Existe uma grande diferença entre atuar e mentir. Não precisa ser ator para entender isso. Acho que tem muita gente que não é ator e usa da mentira na vida para manipular, fingir. Eu, como atriz, não levo trabalho para casa. O que fazemos ali, durante a encenação, a atuação, tem texto, personagem e estudo. O ator vai em busca da verdade e não da mentira. Outro artigo que a gente encontrou aqui também, fala o seguinte. Atuar não é mentir. Atuar é dizer a verdade. Dizer a verdade que não cabe em nenhum outro lugar nessa vida de mentiras. Esse texto é de autoria de Dan Elias, que é ator e dramaturgo. Em resumo, o que a gente pode entender é que a atuação por si não pode ser considerada uma mentira. Na mentira, tecnicamente falando, pegando referências como, por exemplo, em Telling Lies ou em Deceptions and Pitfalls, do Alderd Vrij, nós entendemos que a mentira, a conduta desonesta ou a mentira maliciosa, entre aspas, aquela mentira não saudável, está mais associada com, deliberadamente, enganar outra pessoa ou outras pessoas com o objetivo de, por meio dessa mentira, obter um ganho totalmente unilateral. É, por exemplo, uma mentira quando você engana uma pessoa para vender um produto e aquele produto não entrega aquilo que você está falando, então você enganou a pessoa. Do outro lado, você tem uma pessoa lesada e você sai ali beneficiado. Já na atuação, o que nós temos é uma relação de ganha-ganha, onde o ator dá o máximo dele, estuda, pesquisa para poder, de fato, interpretar um papel que não é a vida real dele, mas, do outro lado, o público que está assistindo sai ganhando com uma baita interpretação, com uma baita atuação, com emoções que são processadas no momento que o público está assistindo a atuação, emoções extremamente positivas, então, de fato, não dá para dizer que atuar é o mesmo que mentir. Então, a gente já não pode começar dizendo que o Ed Manson mentiu bem ou mentiu mal, tá certo? O que a gente tem que entender é que ele fez uma pesquisa para isso. Será que a pesquisa dele foi uma pesquisa extensa? Alguns fatos para ajudar a gente a responder essa segunda pergunta são o seguinte. Primeiro, a gente tem que levar em conta que o ator, em diversas entrevistas, deixou claro que ele fez várias pesquisas, escutou várias bandas de rock e metal dos anos 80, e ele fala até mesmo que o próprio personagem Ed Manson foi baseado em pessoas da vida dele, pessoas que ele conheceu. Então, eu falei, é, foi um mundo que eu não estava muito familiar, então, eu fiz um pouco de pesquisa, mas eu acho que... E eu acho que... E eu basei ele em um pouco mais de pessoas em escolares que eu fui impressionada, mas eu não falo que eu basei ele em alguém em particular, mas algumas pessoas disseram que ele era um pouco como Jardim, o Breakfast Club, que eu acho que, em hindsight, eu vejo similares para ele, mas, sim, eu só coloquei um wick em cima de uma voz, basicamente. Isso por si só, o fato dele ter contato com as músicas, relembrar ali pessoas da vida dele, pesquisar como que as pessoas se vestiam, os roqueiros, os metaleiros, tudo isso gera uma grande gama de informação para ele poder fazer uma atuação com muito mais verdade. O outro fato que a gente tem que levar em conta é, sim, a questão dele tocar guitarra desde pequeno. Como ele já falou em diversas entrevistas, ele toca, sim, guitarra desde mais novo, desde criança. Praticar por meses o instrumento, tocando a música da cena, que tem, inclusive, até mesmo um vídeo na internet dos bastidores de Stranger Things do Joseph Queen tocando Master of Puppets, no ensaio, no treino. O ator também entrou em contato físico com a banda Metallica, e até mesmo tocou com a banda no Lula Palooza. E nessa interação ali, apesar de ser um conteúdo claro que tem um viés promocional da série, mas nesse contato ele com certeza pegou dicas, macetes e muito da história de vida pessoal dos integrantes da banda Metallica, que com certeza lhe ajudaram, essas histórias, a performar melhor no papel de Eddie Manson. Então sim, nós podemos dizer, com base em vários fatores, que a atuação do Joseph Queen no papel de Eddie Manson, especificamente na cena que ele toca Master of Puppets, tem muito material sólido por trás para transformar aquela atuação num padrão de nível ouro. Só que claro que algumas coisas também devem ser mencionadas sobre a cena em que o Eddie Manson toca Metallica. Bom, a primeira delas, mesmo apesar do Joseph Queen tocar guitarra desde pequeno, o crédito da cena, da versão musicalizada da cena, não foi totalmente para o Joseph Queen, mas sim para o filho do Robert Trujillo, que é o baixista da banda Metallica. Eles teriam usado majoritariamente a versão do filho do Trujillo, do que a versão do Joseph Queen, pode ser ali uma decisão por diversos fatores diferentes. Porque a produção da série A Chocá Música ficou melhor tocada pelo filho do baixista, porque o ator ficou inseguro, enfim, vários dos motivos. E além desse fato, a gente precisa mencionar que em outras cenas também, fora a cena que o Eddie Manson toca, o Master of Puppets, nós temos vários trejeitos, gestos, formas de andar, formas de falar, que sim, são fontes da pesquisa do Joseph Queen, porque ele manteve contato ali com o material da sua atuação por várias fontes diferentes. Escutou as músicas, as bandas dos anos 80, estudou as bandas, assistiu esse material, leu, pesquisou, toca guitarra desde pequeno e tocou as músicas de rock dos anos 80, conversou com o Metallica, então sim, a atuação dele num geral é muito boa, muito boa mesmo, muito sólida. Mas a pergunta que não quer calar, será que Joseph Queen, na cena tocando Metallica, conseguiu gerar ali uma atuação que consegue despertar reações positivas até mesmo num profissional da guitarra, em alguém que de fato vivencia o metal e trabalha com isso? Pois essa foi a premissa do nosso convite para o guitarrista profissional, um ícone da guitarra e do metal brasileiro, Vini Castellari, um dos fundadores da banda de metal Project 46. E aí, será que o Joseph Queen consegue enganar, entre aspas, entreter um guitarrista profissional? Com a palavra Vini Castellari. Bangueando, ó, escutar metal, escutar rock, não balançar a cabeça e não ter atitude, o bagulho não funciona, mano. Pelo menos ali ele tá sendo trusão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita! Ó, vamos voltar um pouquinho aqui, que eu vi que parece que tem uma paredona de amplia, hein? Paredona de amplia é um bagulho muito interessante. Ó, eu tinha visto um Fender, mas tem mais alguns outros amplificadores aqui. Animal, isso é bem coisa de metal, anos 90, anos 2000, que os caras colocavam uma par de caixa, ainda existe uma par de banda que usa, mas enfim, a tecnologia, a indústria da música, deu uma puta revolucionada, então tem bastante artista que nem utiliza muito equipamento no palco, a minha banda Project 46, por exemplo, a gente quase não usa equipamentos muito grandes, assim, enfim, aqui tá legal pra caramba. Ó, botou o pé no retorno, botou o pé no retorno é metaleiro, mano. Ele deu uma estudada pra poder tá nesse naipe, hein? Isso aqui é uma característica de quem tá ligado que, mano, pézinho no retorno, palhetada pra baixo e cara de mau, cara, cara de... Se você ficou curioso, quer entender mais e quer ver a análise completa, o react completo desse guitarrista, analisando a cena de Eddie Manson tocando Master of Puppets do Metallica, clique no primeiro link na descrição desse vídeo e vá diretamente ao meu mais novo canal, Meta Studios, onde especialistas de diversas áreas reagem a diversas cenas icônicas da cultura pop. Nesse vídeo, um guitarrista profissional, Vini Castellari, reagiu à cena de Eddie Manson em Stranger Things. Clique no primeiro link na descrição do vídeo, que eu te vejo por lá. Se você gostou desse vídeo, você gostou dessa situação, dessa história, já comenta aqui então, pra eu saber o que você achou. Não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo. Caso você não seja inscrito, aproveita e clica aqui e se inscreva no canal Metaforando, pra mais dicas e vídeos como esse. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu!